Onde a Polícia Marítima prende com tentorcia, nebe na conua Imoruk, paracetamol, cafeína, crosspodol e PCC. Tu ir comandante de Polícia Marítima, Imoruk Nebe, usa-no dar matéria prima para droga, ane-se em extasi no herói. Imoruk Nebe desconfia em Porta Roussecina, tu ir plano ato Tula para a Indonésia. O enheira a Polícia Cira-Halo-Capturação, trabalhador cira-ha-sai-rela Imoruk, cira-ho de Tula-Barroai, ato-exporta ricas para a Indonésia. Além da, a Polícia Marítima, a Polícia Marítima detém o cidadão de Indonésia, e o serviço ir arrolaram. Mas que se da o que já meva Imoruk Nebe, comandante de Unidade de Polícia Marítima, superintendente de Polícia, Linus Aldane, considera que Imoruk PCC, se usa-no dar matéria, ane-se em extasi. Tu ir, Linus Aldane, a Ima Consume Imoruk Nebe, da saia-ne-se em zombie. Ibe-ne, e conden-dor-sia, nebe-lori, a aceta-mina-fen. A aceta-mina-fen, e a material tulo me laran. Paracetamol, cafeína, cari supradol. Tolu, ne, ma, ha, lo PCC. Tebo, cia-te ne, PCC, ne, droga, e da, que, ma, ca, liu, extasi. Nebe-ke, em, mucara, nessa zombie. Eh? Ba, com a maté, tenemos, nem a mi clave, no fa, ting. Eh? Nebe-aimuru, a maté, ne, bahan, primer, primero, material básico, ba, ba, halo, PCC, nebe, que siratulau, si e China, China, Singapura, Singapura, mai Timor, pues a tutulau, ba, indonesia. A lo faro, reexporta sa, ba, indonesia. Sasane, a container sia. Sasane, categoría, pila, extasi, da, ba, ma, kas, liu, agornao, indonesia, ah, benen, sir, kairona, mabarak, na, ba, fabrika, danne. Ita, botse, haré, kata, primer, disconfiamane, sasane, mai, horobesi, to, la, container, o, sisina, to, ene, tot, ene, itenia, botse, apropo, aututia, to, la, tamane, ame, detecta, urimai, prato, haré, botne, claro, liu, o, ing, agor, itabote, haré, investigação nacional, loriona, sir, va, investiga, sir, a, psig, mas, are, sasane, 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 tem, processos, tene, lei. Cidadão, indonesia, nais, anul, ne, deten, loriona, va, quarteiro, delal, pentel, e, criminal, l'autoriza. Napoleão Xavier, Juviel da Costa, Xiamen.